Retrocesso com talento, trabalho com sucesso Preto show na grelha dos lamba DJ Dorival do mix, tá baril Aí não Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá cara Que me tá colento e tá duro Venda pra sonhar com o futuro Todos os dias entro na via Procurar de bom de cada dia Vamos a tirar o ir da frente Não penso a lágrimas de dirigente Aqui ninguém é diferente A culpa não é minha, eu penso pra frente Tudo que faço é sacrifício Pra ser curado por Jesus Cristo É muita inveja, deixa de ser Dois no comando, não é feitiço Mas nada na vida me espanta Metido no bisco, passando na via Que hoje a micha é tanta E essa rima te levanta Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me dê lá, me dê lá, me dê lá cara Me tá na, me tá na, me tá na cara Me tá na cara Me tá na cara Me tá na, me tá na, me tá na cara Me tá na cara Lourdes, sento o que vem Eu cantei e sei que convenci Tem alguém que quer me desnigrir Na grelha de lamba até morrer Mas quem foi que matou o marrer Nessa vez ninguém me segura O na grelha tá de bravura Acredito é pura verdade Quando o que canta com vaidade Eu adoro bater corrida Eu tenho fama garantida Preto, show, controlo, sucesso Meta, solas, vermelha e o parameira Mita na, me tá na, me tá na cara Mita na, me tá na, me tá na cara É muitas horas na fia pra garantir o que faturar Não tá fácil pra ninguém, por isso tens que me respeitar Tás a entrar no mó pismo e ainda queres me faturar Papo a papo tá bem reto, por isso tens que me respeitar Cada macaco no seu galho, cada galinha com seu pago Cabrito comando e tamarrado Eu pedi um tempo no tempo, e o tempo me respondeu Não tenho tempo para o teu tempo Ô preto, controla, na-na, deslamba DJ Dorival do Mix e tome nota O negro com o negro, o loiro, o cabludo O negrinho, o barbudo E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 E aí